É uma mistura de sabores que agrada a todo mundo. E ele é composto para ter uma função específica. Quando eu criei esse prato, eu estava estudando sobre cálcio. É importante colocar ingredientes que tenham cálcio e que, de fato, você consiga absorvê-los. Então, eu comecei com essa ideia, somar os conceitos da nutrição funcional e da gastronomia. Eu sou o chefe Renato Kalef, sócio-proprietário e chefe executivo do Le Manju Organic. É um restaurante que existe há 10 anos, com enfoque de servir comida orgânica, com técnica da nutrição funcional. Ele tem muita brasilidade, que é a minha cara, mas tem muita simplicidade, que é outra parte do meu estilo. Então, eu pego o peixe pirarucu, corto em cubos o lombo, tempero com azeite e um sal, que eu preparo batendo sal grosso com grãos de coentro e grãos de pimenta. Bato tudo, fica bem fininho e eu tempero esse peixe. Em seguida, eu vou selar, grelhar ele numa frigideira antiaderente bem quente, até dourá-lo. Aí eu reservo. Depois eu coloco arroz integral já pré-cozido numa panela, que garante uma ótima carga glicêmica. Coloco alho batido com azeite também, já levemente tostado, uma pitada de sal. Em seguida, eu coloco tomatinho, que recebeu calor e foi potencializado o seu licopeno, um fitoquímico. A cassanha de caju, que pode ser da metade para o fio em qualquer momento, vai garantir a absorção desse cálcio. Coloco o pirarucu, a gordura do pequi e a gordura do pirarucu e do azeite, que garantem a absorção desse fitoquímico. Depois eu coloco o grão de arroz preto já pré-cozido também. Eu tenho a folha verde da estação, que pode ser o oropronópolis, pode ser azedinha, que são plantas brasileiríssimas. É riquíssima em ácido fólico. Mexo tudo, sempre delicadamente. E depois eu adiciono o azeite de pequi, que é um super ingrediente, um sabor brasileiríssimo do centro-oeste. E você vai misturando, misturando delicadamente, para não ficar uma grande papa, tem que ser delicadamente essa mistura. E pronto, colocando todos os ingredientes. E a montagem do prato eu coloco dentro de um aro, para ficar bonitinho, claro. Eu faço uma decoração de azeite de ervas, de caramelo de aceto, e está prontinho para ser servido. O que eu consegui provar é que comida saudável também é comida saborosa. Eu tenho uma relação pessoal com esse prato porque ele é gostoso. Porque eu conquistei todo mundo com esse prato. Ele existe há anos no cardápio do Le Manju. Os meus sócios e todos nós, quando viajamos, ficamos fora do Brasil ou de São Paulo, a gente volta. Ele é sempre o primeiro prato a ser pedido. Ele tem o gosto do Le Manju. 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 Ele tem o gosto do Le Manju.